Bom dia, meus amigos. Estamos na avenida Governador Hélio Guevues, no bairro do 40 Horas, em Ananindeu. Vamos pegar o retorno à esquerda e vamos continuarmos na avenida Governador Hélio Guevues, no sentido Independência. Vamos dar uma volta até a Cidade Nova 5. Vamos pegar a avenida Hélio Guevues, passagem Damasceno. W34B, na Cidade Nova 8. Vamos passar em frente ao complexo da Cidade Nova 8. E chegaremos à Cidade Nova 5, no município de Ananindeuá, Pará, Brasil. Muito bom dia. 9 horas e 44 minutos. Inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário. Se for do seu agrado, contribua com o canal através da chave PIX e divulgue nosso conteúdo. Passagem Damasceno está aqui à direita. Vila é um acesso entre a Avenida Hélio Guevues e a Cidade Nova 8. Esta é a passagem Damasceno. Ela é um atalho para quem não quer seguir Vila Avenida Hélio Guevues, rotatório do 40 Horas. Independência, passando em frente ao Conjunto Nova Esperança. Tem algumas lombardas, alguns buracos. Porém, apresenta um trânsito reduzido. Tem duas curvas de 90 graus. Esta à direita e a próxima à esquerda. Não compõe o Gol Bola. Dobrou. Primeira curva. Segunda curva à esquerda. Aqui, infelizmente, tem pontos de descarte irregular de nicho e entulho. Estamos na Avenida Através 34, com o Conjunto Cidade Nova 8. Saímos do 40 Horas da Avenida Hélio Guevues. Ele vai fazer uma conversão à esquerda, na Rua C, e nós seguiremos em frente na 34. Aqui, ao lado esquerdo, é o Museu Parque Seringal. Museu dedicado à história das seringueiras. Aqui, ó. Aqui, ó. A câmera tá pegada direito. Tem uma churrascaria. A área de lazer. E essa praça aqui em frente, pra tirar foto aqui, eu amo a Nanindewa. É o complexo da Cidade Nova 8. Estamos na Estrada da Providência, na Cidade Nova 8. E vamos dobrar à esquerda. Na Travessa 29. Na verdade, dobramos na... Travessa WR... Travessa WR... 30. 10ª 10, 20ª Quantas revistas. 10 . Enche o seguinte. A 12ª... Mais um.... ... 10. 8ª... A? Na Cidade Nova 4 Os trabalhadores da concessionária de energia Equatorial Vamos dobrar aqui Saindo da SN3 Estamos dobrando na WE29 Na Cidade Nova 5 Estamos dando um rolê, um giro Saindo da Avenida Airogueiros Até a Cidade Nova 8, Cidade Nova 5 Estamos passando aqui na Avenida do Turma Natoza Nova Atravessamos Continuamos na WE29 Em conjunto Cidade Nova 5 É o nosso rolê de hoje A Cidade Nova 5 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 Continuamos na... A Cidade Nova 5 Continuamos na... A Cidade Nova 5 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos finalizar o nosso vídeo aqui na Cidade Nova 5. Vamos fazer o retorno e o próximo vídeo, a volta. Obrigado, bom dia, até o próximo vídeo.